Oi, oi, meus amores, tudo de boa? Eu espero muito que sim. Vim apresentar pra vocês a exclusivo jeans Ué. Já mostrei outras vezes aqui no canal pessoalmente, no box, e vim trazer aqui por foto. Vamos conferir aqui tudo comigo, porque a loja tá recheada de novidades. Começando com essas lindas calças, do 36 ao 46, toda no jeans com lycra, 3% de lycra, custando apenas R$ 26,00, certo? R$ 26,00, muito boa, as mercadorias delas, super recomendo. Já vi pessoalmente, é muito boa, gente, as peças dela é muito boa mesmo, tá bem baratinha, R$ 26,00. Vou deixar um pouquinho ela falando com vocês. A exclusivo jeans, a moda do momento. Tem várias cores, viu? Tem essa no azul claro, nos azul escuro e outros lavados. Vira a frente, Amanda. Lembrando, lembrando que é do 36 ao 46, 3% lycra, bem padronizada. Ok. Passa aí um... Essa já é outra cor, viu? Do 36 ao 46, toda no jeans, 3% de lycra. Minha modelinha caindo, mas ela se ajeitou, se controla. Mas todas perfeitas, muito lindas. E só lembrando, gente, que ela também tem a calça jogger. O calça jogger também é jeans com lycra. Fica de R$ 27,00, tá certo? R$ 27,00. E veste também do 36 até o 44. E fica de apenas R$ 27,00. A calça joga, ela é bem procurada. Tá linda. Lá no zap, ela remachou o cartálogo tudo certinho pra vocês. Ela também tem assim, um short pedal, que fica de R$ 22,00. Short pedal, R$ 22,00. Tem com jeans mais escuro, jeans mais claro. Veste também do 36 ao 46, custando apenas R$ 22,00, short pedal. Tinha muitas amigas me procurando, amigos, pra mostrar o short pedal. E aqui vocês vão encontrar, né, gente? Por apenas R$ 22,00. Tá ótimo, preço bom, porque é uma loja confiável. Eu já mostrei pessoalmente lá no box. Ela entrega tudo certinho. Então, tá valendo super a pena você escorrer, comprar, adquirir, pra colocar na sua loja, certo? Ela também trabalha com short curto, gente. O short curto custa apenas R$ 20,00, viu? Tem ele assim, ó, diciadozinho, não abanhado, com destruidozinho. Tem jeans mais claro, jeans mais escuro, custando apenas R$ 20,00, do 36 até o 46, tá certo? Todas com jeans com lycra, 3% de lycra, toda personalizada. Os próprios fabricantes, certo? Tá valendo super a pena. Ela envia em excursões a partir de 10 peças. A partir de 10 peças, ela já tá fazendo a sua entrega. Vou deixar agora os apps de venda pra vocês correr, já adquirir, colocar aí na sua loja e arrasar com as vendas. Zapps de venda, 819-93-32-56-62. 819-9452-3105, certo? Falar com Maria de Leuza. Entre em contato com ela, dão plente e façam já as suas compras, certo? Tchau, tchau. Ficam com Deus e até o próximo vídeo. E não esqueça de avaliar o vídeo. Deixar o joinha. Se não é inscrito, já se inscreveu, tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.